Deus é minha esperança, confio nele e minha alma fica tranquila. Salmo 62, versículo 5. Quero deixar essa reflexão para você que está me ouvindo nesta hora. Deus é minha esperança. Eu amo esse texto porque Davi está declarando a sua fé. Deus é minha esperança, é uma certeza de Davi. Por consequência, ele continua o texto dizendo, confio nele e minha alma fica tranquila. O fato de confiar em Deus para Davi era algo determinante. E eu quero falar para você exatamente isso. Confiar em Deus é determinante para suas decisões. Quem confia entrega, quem entrega descansa. E Davi vai terminar o versículo dizendo que minha alma fica tranquila. é resultado final de uma fé inabalável, de uma certeza, de uma convicção que Davi tinha. Eu quero transmitir a você esta certeza, esta convicção. Se você buscar essa convicção em Deus, você terá a experiência que Davi teve. Confio em Deus. Minha alma fica tranquila. Não deixe que as circunstâncias ao seu redor atrapalhem a sua caminhada ou te traga dúvidas, incertezas. Há uma batalha na nossa mente quando nós queremos confiar em Deus, mas as circunstâncias às vezes falam mais alto. E eu quero dizer a você, as circunstâncias não podem decidir a nossa certeza e a nossa convicção, se ela está em Deus. E Davi foi um homem que teve muitas experiências. Ele chegou a essa conclusão depois de passar por lutas, batalhas, perdas. Davi não era diferente de mim e de você. Davi experimentou incertezas, dúvidas, perseguições, enfermidades, perdas. E eu quero dizer a você, Davi terminou a vida de uma maneira muito bonita, porque ele terminou com uma confiança inabalável. Davi chega a dizer, o Senhor é meu rochedo, o Senhor é meu forte refúgio. Jesus era para Davi já naquele tempo passado algo que ele almejava. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, não porque não pecou, mas porque ele confiou e sempre que ele pecava ele voltava para o caminho novamente. Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Você e eu podemos também caminhar nessa direção. Por isso, nesta manhã, eu quero deixar esse texto para você. Deus é a minha esperança. Confio nele e minha alma fica tranquila. Salmo 62, versículo 5. Eu quero deixar para você esta mensagem. E eu creio que ela pode abençoar a sua vida. E abençoando a sua vida, você pode também abençoar outros. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com pessoas que você sabe que pode abençoar nesse dia. Deus te abençoe. Tenha sempre esperança. Eu quero deixar essa mensagem. Eu quero deixar esse vídeo com você. Eu quero deixar essa mensagem.